Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano, se chegou até aqui curta meu vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe ele. Hoje vamos falar um pouco do vírus Corona. É isso aí pessoal, vamos falar um pouquinho do vírus Corona pra vocês entenderem um pouquinho do que ele é. O que é o vírus Corona? O vírus Corona foi batizado em 2019 de NCOV. Quais sintomas que ele tem? Vamos falar um pouquinho dos sintomas dele. Os sintomas deles é falta de ar, tosse, febre alta, dificuldade pra respirar, nada diferente de uma gripe forte. Como se prevenir? Cobrir o nariz e boca quando respirar ou tossir. Lavar as mãos frequentemente, não compartilhar objetos de uso pessoais. Evitar tocar os olhos, bocas, nariz, sempre que possível. Manter um estilo de vida saudável. Isso seria algumas prevenções pra você não pegar esse vírus Corona. O vírus Corona, ele é parecido com o vírus da gripe. Ele causa coágulos como o NARES. Ainda não tem casos confirmados no Brasil, somente suspeitas. Tem casos já de mortes na Coreia, na Ásia, no Oriente Médio, em geral. O vírus, ele existe, ele pode ser mudado de comportamento, ele é mutante e ele não é constante. Já matou dezenas de pessoas na China. O vírus começou em dezembro de 2019 na China, na cidade de Auan. Ele tem 18 milhões de habitantes, quase o tamanho de uma cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Em menos de 30 dias, o Corona já matou 17 pessoas e tem mais de 500 pessoas contaminadas. E novos casos surgem a cada minuto na China. O vírus já se espalhou para outros países asiáticos, como Japão, Tailândia e Coreia do Sul. Existe um caso que a pessoa veio da China e parou na cidade de Seatos, nos Estados Unidos, com a suspeita. E aumentou a preocupação da epidemia global. E até podemos chegar no Brasil esse vírus. Então, a gente tem que ficar meio preocupado com isso e se prevenir, pessoal. O vírus também pode ser transmitido antes mesmo de a gente sentir os primeiros sintomas deles. Que os sintomas deles podem demorar até uns 15 dias para aparecer na pessoa. Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho só o que pode ser esse vírus, o Corona, para a gente saber, para a gente ficar atento com isso. E é isso aí, então. Quem chegou até aqui, curta nossos vídeos, dê um like e compartilhe nosso vídeo. Qualquer dúvida que alguém tiver, possa escrever nos comentários que estaremos respondendo. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Fui! Fui!